Domingo agora tem Enem. No primeiro dia, os participantes vão fazer provas de linguagem, ciências humanas e redação. Os candidatos que estiverem com Covid-19 ou outra doença, infecto-contagiosa, não devem comparecer ao local de prova. Será possível pedir a reaplicação do exame. Vamos falar com Glauco de Queiroz? Ele tem as informações pra gente. Oi Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. É isso, né? As provas serão aplicadas aí neste domingo, dia 13 de novembro e no próximo, dia 20 de novembro. Os estudantes devem estar atentos aos horários de aplicação das provas, aos documentos necessários, mas não é só isso. O INEP, órgão responsável pelo exame, fez um alerta sobre doenças infecto-contagiosas, dentre elas a Covid-19. Quem estiver doente não deve comparecer aos locais de prova. O mesmo vale para quem tiver sintomas semelhantes da Covid-19 na semana anterior e mesmo na véspera da prova. Nesses casos, deve ser solicitada a reaplicação da prova. Pode ser feito isso lá na página do participante. Isso deve ser feito em até cinco dias úteis após a última prova, que será no dia 20 de novembro. A reaplicação está marcada para os dias 10 e 11 de janeiro, lembrando que o uso da máscara é obrigatório nos locais de prova. São mais de três milhões de estudantes que estão aí na espera, em contagem regressiva na revisão dos conteúdos. Vamos ver na reportagem. Há poucos dias do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, estudantes de todo o país correm para revisar o conteúdo e tentam controlar o nervosismo. É muita ansiedade, muito nervosismo ao mesmo tempo, mas eu acho que é o tempo principal. A gente precisa se preparar, fazer bastante exercício, mas também com calma, não ficar muito nervosa, senão atrapalha. A tarefa não é fácil, são 180 questões e mais a redação. Agora eu vou tentar pegar as matérias que eu tenho mais dificuldade, né, por cento de exatos, por cento que é focado em exatos também, química, física principalmente, e tentar melhorar a redação, que eu acho que é importante também. A principal prova de acesso ao ensino superior será realizada em dois domingos consecutivos, nos dias 13 e 20 de novembro. Na reta final, o foco dessa turma aqui é a prova de redação. Fundamente bem a sua opinião, acho que esse é o ponto mais importante, uma redação dissertativa, uma redação argumentativa, como essa que os meninos terão de fazer lá no dia 13, é muito de opinião, trazer o seu ponto de vista. E o que é uma boa tese, o que fundamenta uma boa opinião? É você partir de um fato, algo que aconteça relacionado a essa temática, e o que você pensa sobre isso, a partir de uma explicação daquele tema ou de uma finalidade abordando aquela temática. E não basta saber o conteúdo da prova. Os estudantes também precisam ficar atentos aos horários e aos documentos necessários para não perder o exame. Os portões abrem ao meio-dia e fecham uma da tarde. Neste ano, serão aceitos os documentos digitais para identificação dos candidatos, como o e-Título, a Carteira Nacional de Habilitação e o RG Digital. Mas atenção! As capturas de tela não serão aceitas. O candidato deve apresentar os documentos no aplicativo oficial. E vale lembrar, os participantes devem checar com antecedência o local da prova no site enem.inep.gov.br.participante.